Mais emocionado se eu fico mais preocupado Amém, mas não é só a Ederlande que fica satisfeita na gente também, né? Louvou gostoso, maravilhoso Paz do Senhor Jesus Complementando aqui o que o nosso pastor Samuel César disse Estamos diariamente na Rádio Paz de manhã, às sete da manhã, no Jornal da Paz Depois a gente entrega para o pastor Eliseu Ele vai até o meio-dia, ele me devolve um pouquinho ali, o ponto de vista do meio-dia até uma e meia Aí eu passo para a Márcia Alves, que está ali também Aí a bênção não para, né? Obrigado, pastor Samuel, pela oportunidade Eu gostaria de convidar os amados para meditar em um versículo bíblico Mas antes de vocês ficarem em pé Enquanto a gente abre aí Mateus capítulo 27 Só dá um recado aqui para os solteiros adultos Mateus capítulo 27, enquanto vocês abrem aí Mateus capítulo 27 Dia 19 de julho agora, nós temos um encontro dos solteiros adultos Uma reunião dos solteiros adultos Quem tem mais de 28 anos, mais de 30 anos, é solteiro Está conosco aqui hoje, ou está ouvindo a gente pela Rádio Paz ou pela internet No dia 19 de julho, nós temos uma reunião mensal dos solteiros adultos É o Ministério Renascer aqui da Assembleia de Deus de Campinas E o pastor Oídio já tem algum tempo que criou esse ministério aqui Pelo quarto ano consecutivo, eu e a Márcia estamos liderando esse grupo com muita alegria E dia 19, sábado, terceiro sábado de julho agora, dia 19 Temos uma reunião aqui na igreja Entrada franca, é livre, é um culto, é uma ministração, uma palavra Um momento de confraternização para os solteiros adultos Quem tem mais de 28 anos Essa é a primeira boa notícia A segunda, pastor Samuel Eu, pastor Lucas, pastor Eliseu Que todo ano, Deus tenha abençoado com os casamentos por aí Sabe? Mas tem que abrir o coração e acreditar Tem gente que quer tomar chuva, mas não fecha o guarda-chuva Quer ser abençoado, mas não entra de barra da bênção Então quem quer ser abençoado nesse ano de 2015 É entrar na bênção, quem é solteiro acima de 28 Temos um grupo de trabalho de adolescentes aqui Maravilhoso nessa igreja Trabalho de jovens maravilhoso Mas temos dos solteiros adultos acima de 28 anos também E Deus tem abençoado Se você conhece algum solteiro Que de repente nem é dessa igreja aqui É de outra igreja, de outra denominação, de outra congregação Convide essa pessoa pra estar conosco Com a entrada franca dia 19 Sábado, 19 de julho, 7 e meia da noite Aqui na Assembleia de Deus da Sede Da Senador Jaime 715 Tô dando o endereço pra quem tá ouvindo a gente pela internet Ou pela Rádio Paz Avenida Senador Jaime 715 Aqui É 18? É 18 ou 19, pastor Lucas? É 18? Ah, então é verdade, é verdade É, tá certo Hoje é 5, ontem foi 4, né? É 4, obrigado, pastor Lucas Tem razão É sábado 19 É o terceiro sábado 18, Luiz Alberto 18 Não confunde Não confunde Eu posso até confundir Mas você não pode É sábado 18 Sábado 18, Luiz Alberto Que coisa Vamos então meditar aqui Se os irmãos puderem ficar em pé por um momento Só em reverência à leitura bíblica Por um momento, por um instante Mateus capítulo 27 É o primeiro livro É o primeiro livro do Novo Testamento Verso 38 a 43 Mateus 27 Verso 38 a 43 Obrigado pela atenção dos queridos Vamos acompanhar o texto sagrado Mateus capítulo 27 Verso 38 a 43 A minha versão é um pouco mais atualizada Vou ler compassadamente Verso 38 Com Jesus Crucificaram também dois ladrões Um à sua direita E outro à sua esquerda 39 Os que passavam por ali Caçoavam dele Balançavam a cabeça E o insultavam E diziam assim Ei você Que disse que era capaz De destruir o templo E tornar a construí-lo em três dias Se você é mesmo o filho de Deus Desça da cruz E salve-se a si mesmo 41 Os chefes dos sacerdotes Os mestres da lei E os líderes judeus Também claçoavam dele Dizendo Ele salvou os outros Mas não pode salvar a si mesmo Ele é o rei de Israel Não é? Se descer agora mesmo da cruz Nós vamos crer nele 43 Ele confiou em Deus E disse que era filho de Deus Vamos ver Se Deus irá salvá-lo agora Fecha os seus olhos Nesse momento Por um instante Por favor Abra o seu coração Espírito Santo de Deus Nós queremos dar liberdade Para que o Senhor fale Através da tua palavra Fale através do teu servo Fale através do teu canal Que eu seja apenas um canal Senhor Para penetrar nesses corações E segundo a necessidade De cada um Nesta noite Segundo a fé A nossa fé Nesse momento Fala conosco Pai Pessoas entraram aqui Precisando ouvir a tua voz Precisando receber um milagre Uma cura Uma libertação Espírito Santo O Senhor tem liberdade Para agir Para transformar Para regenerar Para curar Para libertar Para salvar Nesta noite Para honrar e glorificar O teu nome Fala conosco Fala com o teu povo Fala com tua igreja Segundo a multidão Das tuas misericórdias Assim nós oramos Assim nós concordamos Todos digam Amém Obrigado Podem assentar Obrigado pela atenção Meus queridos Eu Há poucos dias Eu li um texto Que me chamou muito a atenção Uma história Que talvez algumas pessoas Que estão aqui Até conheçam É mais ou menos assim A história Uma certa vez Ali na Bahia Me parece que Próximo de Eduardo Magalhães Um carro Muito chique Ia Numa estrada A caminho Dessa cidade Já a começo da noite Escurecendo E o inspetor Da polícia rodoviária Federal Para aquele veículo Como de costume Uma abordagem De rotina E pede Os documentos Do motorista Enquanto aquele Inspetor Olhava os documentos Daquele motorista E conferia Ele percebeu Que tinha Um passageiro Ilustre Sendo transportado Naquele carro Era o ministro Joaquim Barbosa Até então Ministro do Supremo Tribunal Federal E aquele inspetor Da polícia rodoviária Federal Reconheceu Aquele ministro Disse Ministro O senhor Por aqui Mas Que surpresa Aí o ministro Disse para ele Joaquim Barbosa Porque eu fui convidado Aqui próximo Dessa cidade Para dar uma palestra Já estou em cima da hora E a gente está indo lá Para dar essa palestra E ele mais do que depressa Reconhecendo o ministro Pegou os documentos Devolveu ao motorista E disse Olha Pode ir Boa viagem Estamos aqui Para servi-lo Uns 15, 20 minutos depois Aquele mesmo inspetor Recebe uma ligação Um acidente automobilístico Tinha acontecido Na estrada E ele correu lá Para averiguar E dar assistência Ao chegar lá O carro em que estava Joaquim Barbosa Tinha batido Com outro veículo Que era da região Um jovem E quando aquele inspetor Chega O jovem furioso Nervoso Porque o outro carro Tinha batido nele Talvez por causa Da pressa Do momento da palestra E o inspetor Chega e falou assim Olha Vamos ver se a gente Consegue liberar O ministro que está aqui Depois a gente resolve E o jovem nervoso Muito irado Falou não Tem ministro aqui Eu não sei quem que é Não quero saber quem que é Ele bateu no meu carro Ele vai pagar Não, mas calma E o ministro falou com ele Calma moço Tem o seguro A gente chama o seguro A gente resolve Não, o senhor não vai sair daqui Enquanto não pagar Não importa quem o senhor seja E o inspetor Tentando avisar para ele É o ministro Deixa ele ir Depois a gente resolve Aqui Não, não vai sair ninguém aqui Meu pai é o produtor mais rico Da região aqui Não vai sair ninguém Quem manda aqui sou eu Resultado Quando eu li o texto No final do texto Dizia que 20 dias depois Aquele rapaz ainda estava preso Por causa Por desacato A autoridade Primeiro que desacatou O inspetor da polícia federal Da polícia rodoviária federal E desrespeitou O ministro da justiça E o texto trazia Esse ensinamento É duro Não conhecer as coisas A gente sofre muito Quando não conhece as coisas A gente padece muito Quando não conhece as coisas Aquele rapaz não conhecia o ministro E 20 dias depois Continuava preso E não teve quem conseguisse liberá-lo Uma vez aconteceu algo semelhante comigo Eu quando novo convertido Neófito Ainda novo na fé Comecei a ler a bíblia Através do novo testamento Passei o novo testamento Os evangelhos Dos evangelhos Comecei a ler romanos Depois Atos romanos Aí cheguei Nas epístolas de Paulo Ali cheguei Em Coríntios Primeira Coríntios Segunda Coríntios Quando eu cheguei No livro de segunda Coríntios Capítulo 13 Verso 12 Eu li um versículo Que eu não conhecia Até então Uma frase Uma conotação De algo que Para mim era desconhecido Mas que eu achei fantástico Achei maravilhoso Segunda epístola de Paulo Coríntios Capítulo 13 Verso 12 Paulo recomenda Aos irmãos de Coríntios Dizendo assim Saudai-vos uns aos outros Com o ósculo santo Ósculo Santo Ósculo Era uma saudação comum Da época Inclusive Muito comum No Oriente Médio Vocês já devem ter visto Em várias reportagens Inclusive televisivas De jornal Quando a OPEP A organização Aquela organização Para o petróleo Ali no Oriente Médio Se organizava Se reunia Aqueles homens De turbante árabe A pastora Lúcia de Fátima Entende mais de cultura Do que eu não é pastora Lúcia Sabe como é que é Aqueles homens De turbante branco Aquela roupa árabe E ali depois das reuniões Eles se cumprimentam Beijando Aquele beijo É o ósculo É muito comum Na região Mas não é comum Na nossa região E eu nem sabia O que era ósculo Quando eu lia esse texto E eu fiquei pensando Gente Muito gostoso isso aqui Saudai uns aos outros Com o ósculo santo Eu novo convertido De vez em quando Recebi a oportunidade Para pregar na igreja Para dar um testemunho Na igreja Não era nem pregar O pastor de vez em quando Isso é muito típico Da Assembleia de Deus Inclusive uma das coisas Que eu acho assim Que contribuiu muito Para o crescimento Da Assembleia de Deus No Brasil Foi essa oportunidade Que a Assembleia de Deus Dá a todo novo convertido A todo leigo Não só o pastor Não só aquele Que tem curso teológico Mas a Assembleia de Deus Sempre teve essa característica De cem anos de Brasil De sempre dar oportunidade A pessoas novas convertidas Como eu Assim inexperientes Como eu Para às vezes Dar um testemunho de fé Um testemunho de cura Um testemunho de libertação De mudança de vida Algo bom que aconteceu Na sua semana A Assembleia de Deus Sempre fez isso E eu naquela balada Eu falei assim Eu pensei Logo o pastor Vai me dar uma oportunidade Para falar na igreja E quando ele Me der essa oportunidade Para falar na igreja Eu vou saudar os irmãos Com ósculo santo Eu falei Vou arrebentar a boca do balão Eu nunca vi ninguém Fazer isso na igreja Tem pouco tempo Que eu estou na igreja Mas eu nunca vi ninguém Fazer Eu vou ser o primeiro E fui para a igreja Com a Bíblia De baixo do braço Animado Já com o texto preparado Quando o pastor Me der a oportunidade Eu vou lá na frente E vou saudar os irmãos Com ósculo santo Era numa quinta-feira E aí O culto Animado Gostoso Eu falei É hoje é meu dia Hoje é minha hora O pastor Não me deu a oportunidade Naquele dia Para dar um testemunho No sábado No culto de jovens Eu não recebi a oportunidade De novo Para dar o testemunho No domingo Eu falei Agora no domingo Já estava pronto Estava até orando Para Deus Estava cheio do Espírito Santo Cheio da glória Aquele dia O culto estava pegando fogo Eu falei É hoje E o pastor Não me deu a oportunidade Para aquele dia Para saudar Aí passado uns dias Fomos com os irmãos Visitar em outras igrejas E que algumas pessoas Conheciam o meu testemunho De conversão Fui jogador de futebol Algumas coisas aconteceram Na minha vida E onde eu ia O pessoal me dava a oportunidade Irmão A partir daquele dia Eu não recebi mais a oportunidade De falar na igreja E eu fiquei com o testemunho Guardado durante muitos dias Passou um mês Dois Eu falei Gente, mas não pode um negócio desse Isso é provação Não pode Isso é luta Isso é coisa do cão Não pode um trem desse Eu quero falar de Deus Na igreja O negócio A porta fechou Fechou Resultado Eu fiquei tão chateado Que eu desisti Eu fiquei triste Eu falei Não, não vou mexer com isso mais não Nunca falei na igreja E saudeu os irmãos Com ósculo santo Graças a Deus Graças a Deus O que eu quero dizer com isso, irmão? Certos problemas que acontecem Certas coisas que Deus permite Na nossa vida Não é para nos envergonhar Às vezes é livramento de Deus Às vezes Deus está te poupando De algo mais sério E você não se apercebeu Quando Deus se cala Deus está trabalhando ao seu favor E às vezes você está reclamando Às vezes você veio aqui hoje Reclamando de Deus Que Deus não fala com você Que Deus não está agindo na sua vida Que Deus não está trazendo A resposta que você precisa Que Deus não está trazendo A cura que você precisa Que Deus não está fazendo O milagre que você precisa A libertação que você precisa E você, quem sabe Reclamou de Deus hoje E disse Ah, eu vou no culto Nem quero ir mais Nem tinha vontade de vir Nem tudo Que dá errado na nossa vida Necessariamente é errado Isso aconteceu com Jesus Criou-se muita expectativa em Israel Com Jesus No texto que nós lemos aqui E aí Jesus estava na cruz do Calvário Mas até Jesus chegar aos seus 33 anos de idade Ele teve mais ou menos Dois anos e meio Três anos de ministério profinco Todo mundo conhecia ele em Israel Todo mundo conhecia Toda aquela região da Judéia São Maria Jesus era uma pessoa pública Muito famosa naquela época Por causa dos seus milagres Onde ele passava Milagres aconteciam Mortos eram ressuscitados Demônios eram expelidos Enfermidades Enfermidades naturais Enfermidades malignas Eram curadas de pessoas Que estavam na presença de Jesus E começou-se a criar Uma expectativa muito grande Porque o Salvador Estava chegando àquela terra E Jesus curava Mas também dizia Olha, vai em paz Porque os seus pecados Foram perdoados Jesus tinha poder Para perdoar pecados também Para purificar pecados Para mudar o coração Mudar a alma Mudar o estado de vida Ele mudava por fora E mudava por dentro Fazia milagre por fora E fazia milagre por dentro E as pessoas começaram A acreditar Que Jesus era o Salvador O Redentor De Israel De toda aquela nação E muitas pessoas Começaram a depositar Aquela esperança Nós somos escravos Hoje de Roma Nós servimos hoje a Roma Nós temos que pagar impostos Hoje para Roma Somos maltratados Hoje pelo governo de Roma Mas está chegando aquele E esse é Jesus Que vai nos libertar Do poder de Roma E criou-se aquela expectativa Que Jesus viria Quem sabe Com poder bélico Para salvar aquela nação E de repente Judeus Líderes Religiosos E políticos Entregam Jesus Para ser crucificado E eu me preocupo muito Com religião que mata Eu vim de uma Religião que mata Eu quando criança Eu quando criança Meu avô Levava gente Para o centro espírita Para tomar passe E de vez em quando Eu ouvi umas conversas Ainda criança Que alguém tinha feito Um trabalho Para matar alguém Alguém tinha amarrado A vida de alguém Na boca do sapo Para trazer uma enfermidade Para tal pessoa Aquela pessoa Às vezes estava na morte Estava no leito Aquelas enfermidades loucas Que o médico Não consegue descobrir Sabe Que a gente sabia Lá no centro espírita Que eram espirituais Que eram encomendadas Pelo diabo Eu tenho muito Muito cuidado Com religião que mata Porque Jesus veio Para trazer vida E vida com abundância Jesus veio Para trazer vida E vida eterna E aí Aquela expectativa De repente Os próprios religiosos Da época Entregam Jesus Para a morte E aí Jesus estava Na cruz do calvário E aqueles seus inimigos Aqueles que não gostavam E aqui eu quero até Abrir um parêntese A Bíblia diz Que se depender De vós Tem de paz Com todos Existem certas situações Na vida da gente Que não depende da gente Ter paz com os outros Tem gente que caça Briga com a gente Que não gosta da gente De graça Sem motivo Tem gente na sua vida Que sempre vai gostar De você Ainda que você Não tenha feito nada Tem gente que vai Orar por você Ainda que você Não tenha feito nada Por ela Tem gente que vai Amar a sua vida Ainda que você Não tenha feito nada Por ela Tem gente que vai Proteger a sua vida Vai guardar a sua vida Ainda que você Não tenha feito nada Por ela Tem gente que vai falar bem de você Ainda que você não tenha feito nada por ela Mas tem gente que vai falar mal de você Ainda que você também não tenha feito nada por ela Essa é uma verdade na vida Jesus não tinha feito nada para aqueles homens Eles entregaram ele à morte por inveja Por inveja E aí Jesus estava na cruz E além de entregar ele para a morte Ainda fazem a crucificação emocional Mas não é você que disse que ia restaurar o templo em três dias Desce daí Se você descer da cruz agora Faz um milagre de descer da cruz Que nós vamos acreditar em você Jesus calado Irmão Nem sempre Quando a coisa parece que está degringolando Está dando errado Nem sempre quando Deus está em silêncio É porque ele não está trabalhando Nem sempre Quando Quantas vezes nós ouvimos casos de pessoas que vai entrar num carro Marca uma viagem De repente na última hora Já ouviu isso? Não deu para me ir O carro bate E as pessoas que estavam lá morrem Há poucos dias um avião Mais ou menos dois, três meses atrás Caiu um avião na França Nas montanhas da França Eu li uma reportagem De um homem que era para estar naquele avião Mas de última hora não deu certo dele ir Parece que não foi liberado do trabalho Ele ficou muito chateado com o patrão E não foi naquele avião Poucas horas depois o avião partiu Recebeu a notícia a ele Que o avião tinha caído nas montanhas Todos morreram E ele não estava lá Nem tudo que dá errado na sua vida Se você está com a sua vida na presença de Deus Necessariamente é errado Quando eu me converti Quando eu aceitei o evangelho Eu ouvi esta palavra A palavra de Deus E falei Eu quero Jesus na minha vida Muitas pessoas da minha família Me viraram as costas Muitas pessoas da minha família Me apunhararam pelas costas Muitas pessoas da minha família Que tinham uma expectativa De que eu seria um profissional No esporte, no futebol Sabe? Falavam Você vai ser crente agora? Você vai ser crente? Sabe? Você vai ser escória do mundo Da sociedade? Nós não queremos isso Me apunhalaram pelas costas Mas aquela aparente perda Aquela aparente perda Era o momento que eu estava ganhando A minha vida eterna Aquilo que Para os homens eu estava perdendo Para Deus eu estava ganhando A coisa mais importante E hoje você tem a oportunidade De também Abrir do seu coração Para esta mesma palavra E deixar Perder o mundo Mas ganhar a sua vida Ganhar a sua alma Se Jesus voltar hoje Eu te pergunto Se Jesus voltar hoje Você está preparado Para subir com ele? Se você morrer hoje Eu me lembro Quando eu estava desviado Lá no mundo Só tinha uma coisa Que me incomodava Estava tudo bem Estava nas festas Naquela alegria Junto com os amigos Sabe? Sempre rodeado De bons amigos Mas de repente No meio da festa No meio da noite Alguma coisa falava Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo preencheu Eu nunca mais Tive esse vazio Nunca mais Tive esse vazio Nunca mais Tive medo Da morte E por muitas vezes O diabo tentou Tirar a minha vida Não foi só uma vez Nem duas Mas felizmente Lá em casa A minha mãe Estava orando por mim Intercedendo por mim Sabe? Guardando a minha alma Em Deus Oração de mãe É um negócio tremendo Mãe Não deixe de orar Pelos seus filhos Não deixe de orar Pela sua família Porque ainda Que seu filho Esteja longe O Espírito Santo A sua oração Vai estar guardando Ele em nome de Jesus E por muitas vezes O diabo tentou Tirar a minha vida Mas Deus guardou Porque lá em casa Tinha alguém Orando por mim Alguém intercedendo por mim E hoje eu estou aqui Para dizer para você Assim como eu aceitei Jesus E nunca mais Tive aquele vazio Jesus quer entrar No seu coração Nesta noite Mas não para você perder Mas para você ganhar A coisa mais importante Que o mundo Não pode te dar Que o amor Da sua vida Não pode te dar Que o dinheiro Não pode te dar Que a profissão Não pode te dar Que os seus sonhos Não podem te dar Que é a vida eterna Só Jesus Pode dar vida eterna E para finalizar Jesus estava morrendo ali Calado Porque ele precisava Pagar o preço Dos nossos pecados Ele morreu E entregou a sua vida Mas o castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele E essa paz Só Jesus Só Jesus Pode te dar Quero devolver a palavra Ao pastor Samuel Agradecer a oportunidade E gostaria que você guardasse Isso no seu coração Quando você está em Deus Sendo fiel a Deus Servindo a Deus Nem tudo que der errado Procure ao Senhor Quando as coisas der errado Senhor Por que que está acontecendo? O Senhor Quer me ensinar alguma coisa? Em vez de reclamar Ore Em vez de murmurar Pergunte ao Senhor O que que o Senhor Quer me ensinar com isso? É algum livramento? O Senhor está livrando A minha alma Me livrando da morte Me livrando de algum problema De eu passar uma vergonha grande Felizmente Hoje eu posso saudar os irmãos Aqui com o ósculo santo Porque Deus me guardou E Ele guarda todos aqueles Que o servem Esteja com a sua vida Na presença de Deus Que Deus vai te guardar Em todos os momentos Da sua vida Amém?